Aplausos Pra ausência, município Aplausos Muñeca, quero que me perdones Muñeca, que já não o faço mais Me encontraste sem os braços de outra nena São diversões que não valem nada Muñeca, eu a ti te quero muito E se volvemos tendremos felicidade Te daré meus carinhos e meus besos Eu te juro que não o faço mais Mi muñeca, eu te juro que não o faço mais Aplausos Aplausos Muñeca, eu a ti te quero muito Amém Aplausos 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 Obrigado.